A polícia militar estava fazendo um patrulhamento na região central de Carmo da Cachoeira quando os policiais ficaram sabendo que três homens e atitude suspeita haviam entrado em um supermercado que fica ali na cidade. Os militares foram até o local e abordaram dois indivíduos que estavam saindo do supermercado e que já haviam ali assaltado o estabelecimento. Com eles, os policiais teriam encontrado ali seis malotes com dinheiro e um revólver calibre .38 e municiado. A PM ficou sabendo que um terceiro homem teria fugido em um Hyundai branco e que teria abandonado esse veículo na zona rural da cidade. O carro foi encontrado, apreendido e no interior do veículo os policiais teriam encontrado mais dinheiro do assalto. Esses dois homens foram presos e encaminhados à delegacia. Eles, de acordo com a PM, seriam da cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo, e que estavam em Carmo da Cachoeira para cometer esse assalto. O terceiro homem está foragido e a PM e a Polícia Civil seguem em rastreamento em busca do assaltante.